Agora a gente tem Como chamam os filhos dos meus tios Os filhos das minhas tias e dos meus tios Presta atenção, o som tem que soar como um Z Não pode falar cuçã Porque cuçã, com um som de S, seria almofadas Então a gente tem que tomar cuidado aqui em francês Às vezes um pequeno detalhe muda totalmente o sentido Mais uma vez, eu não vou usar o masculino apenas Se tem alguma mulher no meio, eu vou falar os meus primos e primas Eu não vou falar os meus primos Pode até falar, mas é mais correto a gente dizer me cuçã e cuçinha Então primos e primas, cuçã, cuçina Eu quero que você preste atenção em um ponto de pronúncia Eu deixo a boca aberta e eu não falo o N Deixa eu fazer assim Se for no feminino, eu vou pronunciar o N no final E aí vira Cousine Cousin Deixa minha boca aberta Cousin Cousin, Cousin E é isso que vai marcar a diferença do feminino e masculino Tá bom? E agora eu vou te mostrar Como on dit Digamos que meu irmão ou minha irmã esteja casado ou casada Ou não que esteja casado, mas que tenha filhos E como é que eu falo? Os meus sobrinhos e as minhas sobrinhas Como que eu vou falar isso? Ce sont les enfants de mes frères et soeurs Ce sont mes neveux et nièces Neveux et nièces Então neveux também eu acho Não sei se vocês vão estar de acordo comigo Que lembra o inglês Porque em inglês é nephew Neste ponto específico da aula Como eu falo sobre os filhos dos meus irmãos e irmãs Que são os meus sobrinhos e sobrinhas Em francês a gente fala neveux e nièces Neveux, nièces Neveux, nièces Ok? Mon neveux se appelle Marc Et ma nièce, Julie Mon neveux, meu sobrinho Neveux, duas vezes o mesmo som ã, ã Como que eu faço esse som? Eu vou fazer isso pra você perceber aqui Uma coisa da sonoridade Esse som não existe em português E pra você fazer neveux É como se você fosse falar um ã Ó, a minha boca vai ficar muito parecida Só que você vai enxergar dentro da minha boca Mas você vai colocar a sua língua Encostada aqui embaixo, nos dentes de baixo Ó, aqui, tá? E aí vai ficar assim, ó Neveux Eu não desgrudo a ponta da língua Dos meus dentes de baixo Se eu fosse fazer um som de Ó Ficaria diferente Eu diria Ó Eu queria que tivesse uma câmera dentro da minha boca Pra conseguir mostrar isso pra vocês Mas quando eu falo som Ó A minha língua se afasta dos dentes Imagina que aqui estão meus dentes E aqui é a minha língua Pra fazer o som do ó Que existe em português Que é o som do ovo, por exemplo Eu faço o que com a minha língua? Eu faço isso aqui, ó Ó Ó Eu faço agora a mesma boca Exatamente igual Só que eu vou deixar a minha língua encostadinha Aqui nos dentes de baixo Atrás deles E aí vai sair o som do ã Que é um som que existe em francês E não existe em português ã ã A boca é igual a do O Mas os dentes servem de apoio pra minha língua Minha pontinha da minha língua encosta lá NÊ Duas vezes esse mesmo som NÊ 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 E aí NÊS É mais aberto Lembra que esse E no final eu não falo Então fica NÊS NÊS É quase um yes Mas tem um N no começo NÊS 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 Quem conseguiu aí falar Fala NÊS Vai virar o novo mantra aqui Pra vocês conseguirem lembrar disso Famille recomposée O que seria família recomposée? As famílias recompostas Ou novas famílias, né? Le mari de ma mère É mon beau père Olha, presta atenção Lembra que a gente tinha aprendido pai? Pai é père Agora, o marido da minha mãe É o meu beau père Sem mon beau père O pai do meu marido É o mesmo nome Eita maluquice Pois é O marido da minha mãe E o pai do meu marido Eu vou usar o mesmo nome Mon beau père Beau père Que se eu traduzisse ao pé da letra Seria o meu belo pai Ou meu pai bonito Então é um pouco mais Fofinho do que dizer a minha sogra, né? Porque agora a gente vai ver o exemplo Do feminino La femme de mon père A esposa do meu pai C'est ma belle mère Belle mère Et la mère de mon mari Est aussi ma belle mère O que significa beau et belle? Beau et belle significa bonito E bonita Então é como se eu dissesse Meu pai bonito E minha mãe bonita Tá? Meu pai bonito Minha mãe bonita Na verdade é Tanto a minha sogra Ou meu sogro Quanto a minha madrasta Ou meu padrasto É a mesma palavra É o mesmo nome É o mesmo nome João João Os filhos do meu marido Ou da minha esposa Do meu parceiro Do meu companheiro São mes bons enfants Então os filhos do meu marido Ou da minha esposa São os meus belos filhos Não importa se é uma criança Ou se é um adulto Se eu sou meu beau enfant Mon beau fils O meu Como é que fala isso em português? O meu enteado Acho que é isso O meu enteado Mon beau fils E ma belle fille Minha enteada Mon beau fils Ma belle fille Mas preste atenção Porque o marido Da sua filha E a esposa do seu filho Vão ter também os mesmos nomes Então eu também vou falar Que o meu Genro E a minha Como é que fala isso em português? Tá me vindo cunhada Não é? Nora Obrigada Edna A minha Nora O meu genro E a minha nogra Eu vou usar Belle fille E beau fils também Tá? Então Esse aqui eu coloquei aqui E agora eu vou Pro ponto que eu não tinha colocado ainda Olha que doideira Eu tenho que saber A palavra Boi belle Porque quando eu sei A palavra boi belle Eu sei falar Sogro Sogra Madrasta Padrasto Genro Nora Enteado E enteada Porque É só eu compor Com a palavra Que eu Que eu tô querendo Tá bom? A gente ainda tem um Que eu não tinha colocado aqui Que é Justamente Cunhado e cunhada Que eu esqueci É a mesma coisa Imagina a confusão no Natal Então É a mesma coisa que acontece Com irmão e irmã Irmão e irmã Agora se for o marido Da sua irmã Ou a esposa Do seu irmão Você vai falar Belle Sœur Beau Frère Então você sempre vai usar Essa palavrinha Beau e belle Bonito e bonita É pra atenuar Os conflitos familiares Ficam atenuados Pelo nome da Da função Familiar Dentro do Negócio E aí